Fala galerinha, tudo bom? Então no vídeo de hoje vou colocar esse clinterro neste aquário aqui, no aquário grande E com esse vídeo você vai aprender como colocar o peixe no seu aquário de maneira correta Então se ligue no vídeo e dá o seu like, valeu! Bom galera, inicialmente eu coloquei o saco que provavelmente foi de algum peixe que eu comprei recentemente E enchia o saco com a água do aquário que ele estava Lembrando bem galera, você que vai transportar o seu peixe para outro aquário Coloque sempre a água do aquário onde estão os peixes Por favor, não coloque a água da torneira Então enchi, coloquei uma grande quantidade de água para ele não ficar muito estressado no aquário E fui pegar a rede para capturá-lo Com toda a calma, você tem que fazer o máximo para não estressar o peixe Lembrando que esse clinterro já era para estar no aquário grande Mas só que ele estava maior que os oscar e estava fazendo algumas perturbações lá E agora o oscar está bem mais desenvolvido Coloquei ele de novo no aquário Então galera, o Green Terror já está no saco, já está no outro aquário E agora a gente vai ter que esperar cerca de 10 minutos para fazer a climatização É o tempo que a água que está no saco fica na mesma temperatura que o aquário grande Para o peixe não tomar aquele choque térmico Bom galera, já passou a cerca de uns 10 minutinhos ou mais A água já está bem parecida do saco com a do aquário Então o que eu fiz foi abrir o saco aí neste momento E colocar um pouco da água do aquário dentro do saco Então depois de muito tempo aí eu consegui tirar o saco Fiz o que eu falei, coloquei a água do aquário dentro do saco Para ele já se acostumando com a temperatura e o pH da água do aquário E demorei mais ou menos 5 minutinhos Para ele ter uma boa climatização E aí depois desses 5 minutos Aí finalmente eu pude saltar o Green Terror E aí ele pôde ficar livre de mim E aí E aí E aí Então galera O Eterro já está aqui Já se adaptou muito bem Já está aqui Sem timidez nenhuma Vou mostrar aqui Algumas novidades Como a cara do Congo Zebra Tem um normal também Deixa eu ver se eu acho ele por aqui Tem um beijador Aqui não tem muita diferença não O meu Oscar está meio doente Não sei o que foi Estou dando aqua life a ele Já testei o nitrito e o nitrato Mas só que não tem Não tem amônia Vou ter que fazer uma tepeada aqui para a semana Espero que ele fique legal logo Nesse aquário não tem muitas coisas Muitas modificações E nem do ciclídeo africano Estão aqui Lindo e fortes No aquário do Kim eu botei um cascudo aqui Porque Estava meio debilitado Aí aqui é como se fosse um aquário hospitalar né Estou dando um aqua life nele Ele já está melhorzinho já Ele estava nadando meio de lado Aí não gostei do jeito que ele estava no aquário Aí deixei ele um tempo aí Para ver se ele melhora E a grande atualização Os filhotinhos alevinos Que estavam no cooler E eu coloquei ele no aquário do Quintel E é isso galera Espero que gostem do vídeo Dê o seu like Compartilha com os amigos E até o próximo Valeu